Imagens de câmara de segurança registraram um assalto a uma mulher que andava no Jardim Cidade de Estar. Vamos ver a matéria, põe na tela que eu vou comentar. Olha aí, ó. O vagabundo, ó. Eita, pra roubar o celular, ó. Para a moto e cara de pau, ó. Roubou o celular, né? É mais um pra tomar cerveja, né? E tá mais disfarçado de mototaxista, né? Quer dizer, com colete luminoso, pra não dar aquela pra... Olha só, rapaz. Caramba, rapaz. Meu Deus do céu. Olha aí quanto tempo ele ficou de vacilo, ó. Parou a moto, colocou a moto na pedaleira lateral, né? No descanso lateral. Mas, rapaz, ninguém diverte, ó. Olha o horário, 8 horas e 50. Quer dizer, quase 9 da manhã. Isso no Jardim Cidade de Estar aqui, na capital. Que lamentável, hein? Uma família foi agredida após ter a casa invadida, onde? Em Campina Grande, no bairro das Palmeiras. Ali próximo ao quartel. Eita! Ele de novo, Marcos Aurélio, Campina Grande. Instantes atrás, uma guarnição do 10º BPM, comandada pelo sargento Monteiro, foi acionado para comparecer ao bairro da Palmeira, em que um casal, vejam só, tinha invadido uma residência, só que eles não contavam que os moradores iriam reagir e entrar em vias de fato. Mas, quem vai nos trazer essa informação é o próprio sargento, que, estando nas ruas, não dá moleza para a criminalidade. Pois não, sargento? Na manhã de hoje, populares ali do bairro da Palmeira ligaram para o 190, informando que estava havendo uma briga no meio da rua. As viaturas se deslocaram até o local. Quando chegamos lá, encontramos duas vítimas, a senhora Ana Maria e a senhora de nome Débora. Elas se encontravam machucadas, e procurem saber o que tinha havido. Ela informou que um casal havia adentrado a sua residência, ela estava ausente, e por uma necessidade de uma documentação, ela havia retornado à sua casa. Quando chegou, se deparou com esse casal, tentando furtar a sua residência. Entraram em vias de fato, ela, quando chegou na sua casa, estava de moto e com capacete, e foi capacitada para todo lado. E aí, o pau cantou. É verdade, o pessoal da sociedade ligou, chegamos de imediato, mas, ao chegar, o casal havia se evadido. Como as vítimas estavam machucadas, chamamos o SAMU, o pessoal do SAMU veio, socorreram ela até o hospital do trauma, devido aos cortes que os ladrões fizeram no seu rosto, no seu corpo. E nós estamos aqui, narrando o fato aqui para o delegado de plantal, para que sejam tomadas as providências cabíveis. o salão do outro lado, o salão do outro lado, E aí